Fala galera, barba ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou compartilhar com você um exercício minimalista para te ajudar a focar naqueles relacionamentos que trazem mais valor para a sua vida. Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor em Noma Digital e meu objetivo aqui é te ajudar a multiplicar o seu tempo para viver melhor que um milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, de onde quiser, quando quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta. Então, nesse vídeo eu vou compartilhar com você um insight muito legal do livro O Princípio 80-20 do Richard Koch, que fala muito da lei de Pareto, que diz que 80% dos seus resultados vão vir dos 20% de esforços que você focar. E esse conceito também deve ser adaptado para os relacionamentos. Isso me ajudou muito a repriorizar o tempo que eu estava dando para as pessoas importantes na minha vida, porque eu percebi que por elas serem importantes e acessíveis, eu não estava dando tanto tempo quanto deveria. E um videozinho que eu também recebi pelo WhatsApp de uma campanha incrível, de uma bebida que se chama Rua Guerra, vai te emocionar, porque eu derreti de choro quando vi aquilo dali. E eu acho que isso vai ajudar muito no contexto do exercício que eu vou apresentar para você aí, para você conseguir de forma prática repriorizar o tempo que você dedica hoje para as pessoas ao seu redor, focando naquelas que têm mais valor na sua vida. Mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhuma pílula de sabedoria no futuro e contribuir aqui para o crescimento do canal. Então vamos lá, se liga no vídeo e prepara os lenços aí para dar a choração no final, porque é foda. Que guapa. Tu também? Você é uma pessoa muito importante em minha vida. Um companheiro de vida de 10. Sim, justo nos fizemos antes de vir eu a Madrid. Fíjate que eu te vou dizer, mas eu acho que é o único amigo que tenho. Estou sobrado. Amigo, amigo. Um irmão. Obrigado a ti me mudou um pouco a vida, como quem diz. E se não estivesse, não sei o que faria sem ti. A rotina, os horários. Por distância. Estou em Barcelona, eu estou em Madrid. Realmente não nos vemos mais por minha falta de tempo. Sempre foi uma incertidão de quando será o próximo momento em que nos vamos ver, não? É uma contradicção, não cabe dúvida. A gente afirma que seus seres queridos são o mais importante, mas a distribuição do seu tempo não demonstra-se. Isso tem que ver com o modo em que funciona o nosso cérebro. Estamos programados para evitar pensar no tempo que nos queda por viver. Assim, temos a sensação de que sempre tendremos a oportunidade de fazer as coisas que nos fazem felizes. A retina, temos a sensação da frecuencia. A lo mejor, dois. Uma vez, eu não sei. Quatro vezes contadas, eu não sei. Ou duas vezes ao ano. Eu 25 anos. 32. 39. Eu 38. Eu 47. Eu 44. Sabes que, com o que nos contamos, podemos calcular o tempo que os queda por passar juntos? Ostras? Queréis saberlo? Sim, por favor. Sim, sim, sim. Me parece muito pouco. É muito pouco. Que terrível, não? Super pouco. Isso não é real. Isso está mal. Não pode ser. Não me imagino não voltar a ver ele. Esperava anos, não dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que fazer algo. Tem que fazer algo. E tem que fazer algo... Tem que perder nosso tempo. Porque somos nossos tempo fazendo coisas que não nos fazemos felizes. E que não custa tanto, que não vivemos longe. Esse dia vale muito mais que todo o tempo do mundo. Vou aparcar o móvil e tentar dedicar meu tempo às pessoas o máximo possível. Vamos aprovechar. E aí, animal, né? Um soco na barriga e te mostra que, puta, a gente acaba tomando decisões aí não alinhadas com valores tão importantes como os relacionamentos, as amizades, a nossa família. E por que isso tudo é tão importante? Porque vários estudos já mostraram que os relacionamentos são o grande fator da felicidade de uma pessoa. Então, se você conseguir equilibrá-los, harmonizá-los e conseguir priorizar a sua energia, o seu tempo, a sua presença com aquelas pessoas que realmente fazem diferença, aqueles grandes amigos, os seus pais, os seus irmãos, a sua companheira, o seu companheiro, isso vai ter um impacto muito positivo na sua vida. E, infelizmente, a gente não está acostumado a equilibrar a questão da qualidade com a quantidade, seja nos relacionamentos, mas seja em outros aspectos da vida. E por isso o conceito do minimalismo que eu estou trazendo aqui, porque essa filosofia de vida te traz o foco no essencial, naquilo que realmente importa. você aprender a dar valor para aquilo que você abraça na sua vida e não fica acumulando desnecessariamente ou desperdiçando a sua atenção naquilo que não tem tanto valor. Quantas vezes você já se pegou negligenciando ou não cuidando com tanta atenção daquelas pessoas tão próximas como seus pais, seus irmãos, a sua companheira, companheira, porque eles estão ali super acessíveis, você tem intimidade, então você não precisa se esforçar ou ativamente buscar desenvolver esse relacionamento. E quando você menos percebe, você está gastando muito mais energia com aquelas pessoas que não tem tanto valor assim para você, ou que são pessoas conhecidas, que você vai ali gastar um tempo em reuniões, em almoço, tentando agradá-las com um chefe, um colega de trabalho, um potencial cliente, mas aquelas que realmente trazem valor na sua vida, você acaba negligenciando porque elas estão ali sempre acessíveis. E o pior que pode acontecer é elas partirem da sua vida, é de um dia para o outro, você ficar com vários remorsos, arrependimentos de que, puta, eu poderia ter passado mais tempo com elas, eu poderia ter vivido momentos mais únicos com elas e assim por diante. E isso não tem volta. Então agora eu vou te propor um exercício que vai te ajudar, agora que você tomou o soco na barriga e entendeu que puta que pariu eu estou, talvez tomando algumas decisões erradas em relação à priorização dos meus relacionamentos, vamos para a ação, vamos para o concreto e vamos entender que tipo de comportamento você pode mudar no seu dia a dia através desse simples exercício minimalista aí pra repriorizar os seus relacionamentos. Pra facilitar a sua vida, eu deixei um link aqui na descrição com uma planilhazinha que já vai te ajudar a organizar um pouco as suas ideias aqui do exercício, então se quiser vai lá, faz uma cópia pra você que vai estar no Google Spreadsheet, daí você preenche lá o passo a passo que eu vou descrevendo aqui no vídeo, beleza? Então qual a lógica de pareto por detrás do exercício? 80% do valor e da felicidade que você tem com os seus relacionamentos vem de 20% das pessoas que você conhece. E infelizmente a gente dedica muito menos de 80% da nossa energia, da nossa atenção com esses 20% das pessoas aí que nos dão 80% de mais felicidade. Eu não entendi aquele valor. Talvez ficou um bocadinho complicado, mas vocês vão entender ao longo do exercício essa lógica aí que é simples de focar naquelas pessoas que trazem mais valor e infelizmente hoje talvez você não esteja gastando o tempo, energia e atenção com essas pessoas e sim com todas as outras aí ao seu redor. Então agora vamos ao exercício, pegue uma folha de papel, uma caneta, dê pause aí nesse vídeo pra você desenhar o que eu vou explicar e assim no final você tirar as conclusões do seu resultado. Então o primeiro passo é você indicar de forma decrescente as 20 pessoas mais importantes que geram mais valor pra sua vida. Ou seja, a primeira vai ser a mais importante até a vigésima em termos de valor. E importante aqui é o nível de proximidade e profundidade desse relacionamento e quanto esse relacionamento traz de coisas positivas pra você. Agora o segundo passo é você distribuir 100 pontos entre essas 20 pessoas de acordo com o grau de importância que elas têm. Por exemplo, se a primeira pessoa é tão importante quanto todas as outras 19 somadas, você vai dar 50 pontos pra ela e vai distribuir os outros pontos entre as 19. E é provável que você tenha que rever essa distribuição várias vezes ao longo do preenchimento, né? Então não tem problema, vai fazendo uma primeira versão e depois você altera em função das reflexões que você for tendo. Então se quiser, dá um pause aí no vídeo, faz a distribuição e a gente continua. Então agora que você preencheu a lista, não sei como que foi o seu resultado, mas o padrão em geral é que as quatro primeiras pessoas, que são 20% aí da sua lista, elas vão acumular geralmente a maior parte dos pontos que fica em torno de 80%. Dá uma olhadinha pra ver se ficou parecido com isso. Agora o terceiro passo é você anotar do lado de cada uma dessas pessoas, uma nova coluninha ali, o quanto de tempo você ativamente dedica passando ao lado dela, seja com conversa, seja com atividade, seja com qualquer coisa que você faça em conjunto com ela. E aqui na Ciência Exata, faça uma estimativa aí pegando um mês típico da sua vida. Se quiser, pega o mês passado pra ficar ainda mais concreto, mas tenta estimar ali mais ou menos a quantidade de horas por pessoa. Quarto passo, agora você vai somar todas essas horas, vai chegar um total de horas aí que você calculou e vai transformar esse total de horas em 100 unidades. Por exemplo, se o total de horas deu 300 horas, você vai fazer uma bela regra de 3 que você aprendeu lá na escola e vai dividir 300 por 100 que dá 3 horas. ou seja, cada unidade equivalerá a 3 horas. Então agora você vai fazer essa conversão entre as horas de cada pessoa que você dedicou e o número de unidades. Então, por exemplo, se a pessoa número 10 teve 6 horas de dedicação no mês, como cada unidade representa 3 horas, então 6 dividido por 3 igual a 2, né? Então vão ter duas unidades pra essa pessoa e você vai fazendo a mesma matemática aí pra cada uma delas. Quinto passo, então, agora você comparar, uma vez que você transformou essas horas em unidades de 100, saber os pontos que você distribuiu lá no início, né? de importância versus o tempo que você distribuiu agora em termos de unidade de dedicação. Normalmente você vai perceber que passa muito menos que 80% do seu tempo, das suas horas de dedicação com aquelas 20% das pessoas que te geram mais de 80% de valor, de alegria, de felicidade, de positivismo na sua vida. Ou seja, a conclusão é simples, você não está passando tempo suficiente com aquelas pessoas mais importantes, então vai lá, reorganiza essa equação, reprioriza essa dinâmica, invista mais tempo e energia emocional pra consolidar e aprofundar esses relacionamentos no dia a dia. Deixe de lado aqueles relacionamentos tóxicos, irrelevantes, porque isso não vai te trazer valor enquanto você poderia estar passando um tempo legal ali, seja numa visita, no jantar, no almoço, numa viagem, numa trocação de ideia, num bar, enfim, o que for, com aquelas pessoas, amigos, familiares tão importantes, você hoje talvez esteja dedicando com outras pessoas que não vão te gerar tanta alegria, tanta felicidade na vida. Então reprioriza isso tudo, porque apesar de elas estarem ali acessíveis e você ter intimidade, não quer dizer que elas sempre estarão, então agora é o momento de você tomar decisões aí concretas pra você alocar melhor o seu tempo de qualidade com essas pessoas. Então é isso, se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, porque vai gerar valor na vida deles. Se você curte essas reflexões, segue lá no Instagram, arroba iampeboss, porque eu venho falando muito desse conceito do minimalismo, eu venho produzindo hacks diários aí pelos stories, que vai te ajudar no dia a dia, e se você curte vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, que eu venho falando muito desse conceito da reinvenção do estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade, eu tenho certeza que você vai conseguir aí se inspirar, mas também pegar várias práticas aí concretas pra você colocar isso na sua vida, beleza? Até o próximo vídeo!